Oi, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cozinha da Arquiteta. Eu sou a Chirinha Poggio e tenho essa delícia para te mostrar hoje, um polpetone italiano. Vamos lá, dá uma olhadinha? Bora para a panela. Oi gente, você vai precisar de um quilo de patinho moído, eu moer o medo duas vezes, tá? Você vê que a carne é bem magrinha. Vamos temperar com salzinho. Muita cebola picada. Não preocupe em copiar, lembra que eu deixo a receitinha lá para vocês, tá? Dois ovos inteiros. E esses ovos é que vão garantir que o polpetone fique bem macio. O polpetone eu acho que é meio primo da nossa almôndega, mas eu acho ele mais saboroso, mais suculento, tá? Uma pimentinha moída. E agora vamos bora lá amassar mesmo. É mão, gente, é força. Gente, olha, deu ponto. Eu começo a modular para ver se a textura deu. Você viu que eu não acrescentei farinha nenhuma. O ovo já é o suficiente com essa cebola. Ele faz o que a gente quer fazer, tá ok? Quando um pedaço está muito grande, eu tiro. Vamos rechear? O bacana do polpetone, que é aquela comida assim, farta, das mamas italianas. Eu estou botando aqui mussarela misturada com orégano. E eu quero que esse queijo esteja bem farturendo lá dentro. Você vai ver que agora eu vou começar a modelar. E não é uma bolinha não, tá? É uma bolona mesmo. Olha, enche a mão. É uma coisa para dar sustância. Parece até uma bola de tênis. Abro um buraquinho no meio. Vou colocar o queijo lá dentro. E aí vem o cuidado. Fecha bem para esse queijo não vazar. Normalmente, o polpetone é feito em imersão na fritura, passado na farinha de rosca. Mas nós estamos durante a semana. Eu vou fazer uma coisa mais leve e vai dar tanto sabor quanto desse jeito. Você vai ver. Modelei. Estou modelando um só para não perder muito tempo, tá? Eu vou passar ele na farinha de trigo. E vou só selar no azeite, numa panela. Tradicionalmente, fritura em imersão. Mas você vai ver que aqui a gente consegue o mesmo sabor e fica muito suculento. Eu vou repetir esse processo em todos os outros, tá? Na minha panela eu vou colocar um fio de azeite. Comida italiana é sempre muito azeite, né? E eu adoro. Você vê que não é muito. Estou até espalhando com um pincelzinho. Vejo se a panela está quente e começo a selar os polpetones. Gente, aproveita aí. Se inscreve no canal se não está inscrito. Dá aquele joinha. E ajuda o canal da Cozinha da Arquiteta. Olha, selou de um lado, já vou virando. Está vendo essa crostinha aí que eu quero? Essa crostinha moreninha que dá uma segurada no sabor da carne. Vamos fazer a mesma crostinha do outro lado. Retirar. E seguir o processo em toda a carne. O meu deu nove polpetones grandes, assim, bem generosos, nesse quilo de carne. Com a panela, com o suco da carne lá, não lava, tá, gente? Fiozinho de azeite. E vamos fazer o molho de tomate. Um alho picadinho. Uma cebola ralada. Vamos dar aquela suada nessa cebola. Temperar esse molho. Temperar esse molho. Um salzinho. Pimenta do reino moída na hora. E vou entrar com o meu pelate, tá? Eu gosto de muito molho. Então, eu vou usar duas latinhas de pelate. Fique à vontade para fazer na sua preferência. Olha a cor disso, gente. Que beleza. Tá, vale falar o seguinte. Eu gosto de botar uma pitadinha ou de açúcar ou de adoçante. Só para acertar a acidez do tomate, tá? Acho que fica melhor. Cubro bem essa carne com todo o molho. De forma bem generosa. Porque ela vai fazer penetrar esse molho no suco da carne. Fica muito bom. Muito macio. Eita, já deu água na boca. Não esquece, tá? Aquela curtidinha, tá? Se inscreve aí no canal. Tá vendo como ele fica bem cheio de molho? Agora vamos colocar uma mussarela ralada. Se você preferir, pode usar parmesão também. E aí é o seguinte. Vamos levar no forno. Que o meu já está pré-aquecendo a 200 graus, tá? Você vai deixar ferver bem esse molho de tomate para acabar de cozinhar essa carne. E esperar essa mussarela dourar. Que é o que vai dar todo aquele sabor para o prato que a gente está esperando. Prontinho. Se embora para o forno. Olha só essa beleza, gente. Deu ou não deu água na boca? Olha que maravilha. Polpetone italiana. Cheio de recheios. Cheio de mussarela. Uma delícia. Ele começa... O molho é um pouquinho mais ralo quando acaba de sair. Mas a farinha dá uma encorpadinha nele. Você vai ver daqui a pouco. Eu vou te mostrar o produto final. Experimenta fazer aí. Acho que você vai gostar. Eu adoro. Lembra, curte o canal. Até a próxima receitinha. Cozinha da Arquiteta. Cozinha da Arquiteta.